Ouvirão e tirando as margens clássicas Envolverão e cobrando o rei do mal E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa igualdade Conseguimos conquistar com o nosso fórum de nunca Preciso, o liberdade Desafia o nosso perdão com a morte Ó pátria amada, glória a graça, salve a salve Brasil, nós hoje temos o raio vivo Amor e esperança merece Sem tão famosos, não lhe sonho A imagem do cruzeiro esplodece Girante pela própria natureza As velhas podem parte do povo E o tempo do espelho, a salve, a salve A salve, a salve, a salve E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada O Brasil, nós hoje temos a pátria amada E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada O Brasil, nós hoje temos a pátria amada E o Brasil, nós hoje temos a pátria amada Ou a paz e a paz e a paz A salve, a salve e a salve A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá.